Oi gente, eu sou o SoFake, só tô aqui no vídeo pra falar duas coisas A primeira coisa é que, como vocês podem ver, eu voltei a usar esse headset aqui Muita gente pediu porque o áudio do outro é um pouco mais abafado, é um pouco diferente E vocês não se acostumaram, ele tá aqui ainda E eu pensei numa coisa genial Assim como o meu teclado, que pra vídeo eu uso o Black Widow pra gravar e tal Porque o som dele é um pouco mais baixo, um pouco mais... Eu não sei se é agudo ou grave, que é um pouco mais grosso o som Mas enfim, ele é assim E pra vídeo fica um pouco mais bonito do que o meu outro teclado, que é o da Gandias Então eu vou fazer exatamente o que eu faço com os teclados Quando eu vou gravar, eu vou usar esse headset aqui e o Black Widow E quando eu vou jogar, eu uso o outro fone, que é esse daqui Que é o Logitech G933 É isso? Acho que é E também o outro teclado Bom, esse headset aqui eu vou usar mais pra jogar CS e tal Porque ele é um headset 7.1, ele é muito bom Eu amei esse fone O único problema é que o microfone dele é um pouco diferente É um pouco mais abafado Então acho que como vocês não se acostumaram Vou voltar a usar esse pra gravar e esse daqui eu vou usar pra jogar, beleza? Pode ser que uma vez ou outra tenha um vídeo com esse headset aqui Então me desculpem, porque tipo Vai que eu queira gravar e esteja jogando Aí, ah, vou gravar assim do nada, tá ligado? Aí vai ter que ser com esse, infelizmente Mas enfim, eu vou continuar usando ele pra jogar CS Jogar tudo que tem aí de jogo Então eu sei que muita gente vai comentar Ai, por que que você não doa então? Por que que você não faz sorteio? Paguei 900 conto nessa bosta aqui É a luxo que eu vou usar, meu irmão Mas enfim, eu só queria explicar isso mesmo E vamos pro vídeo O vídeo que tá indo agora é com esse headset aqui Ele tá bem estourado, o áudio, me desculpem Eu já tinha ainda Foi logo quando eu peguei ele que eu não sabia configurar, tá ligado? Então me desculpem e vamos pro vídeo Nossa, o cara tá com toda a vida Não, 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 não Nossa, nossa Nossa Oi, 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 gente, eu sou o Solfake Bom, hoje tem mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito da hora Porque aconteceu algo inesperado Eu tô com o ventilador ligado, peraí Aconteceu algo inesperado O que aconteceu, Solfake? O que que aconteceu? Mano, eu simplesmente entrei aqui E minha MD10 ainda não tinha sido feita Olha isso Eu tenho 12 dias Então, tipo assim Eu não vou conseguir chegar no top, né? Mas eu vou fazer minha MD10 de novo É isso, basicamente, o vídeo E vamos lá, então Bom, muita gente zoou em minha primeira MD10 Porque de 10 partidas eu ganhei 2 Foi bem feio mesmo Foi bem feio Mas eu vou tentar ganhar mais dessa Eu prometo que eu vou tentar ganhar mais dessa Só que eu vou fazer diferente, ó Eu vou fazer 5 partidas nesse vídeo E 5 partidas em outro vídeo Porque eu vou fazer uma tática mais equada e tal Na verdade eu não sei Na verdade eu não sei Vai depender de tudo Vai depender de tudo Vai depender da vida Pera, deixa eu... Vem pra cá, boa Ó, vem pra cá, vem pra cá Boa A maçã dourada é bom A maçã dourada é bom Beleza Ai, caraca O cara que tá bem OP O cara que tá bem OP, véi A calça dele vai ajudar muito ele, véi Corre Finge que tá correndo Pombo do ovo Boa, matei Boa, matei Ai, mano Você tá... Você levei um susto, mano Meu Deus Caraca Eu levei um susto O cara tava atrás, véi Não, mano Já comecei perdendo E... Olha isso, mano Tá muito bugada a minha conta Olha isso Melhor de 10, 0 barra 10 Eu acabei de perder E não contou Eu vou tentar ir de novo Mano, acho que eu tipo Não tá contando Nenhuma partida pra mim, véi Caraca Será que minha conta tá bugada, véi Será que minha conta bugou, mano Nossa, ia ser muito engraçado Se minha conta tivesse bugada Nossa, seria muito engraçado Se minha conta tivesse bugada, véi Caraca, véi Será que é só eu Ou é todo mundo que tá assim Deixa eu ver O cara falou Não ganhei nenhuma dessas de 0 Na CMD10 Eu acho que ele quis falar Mas beleza Vamos continuar aqui Não, não, não Não, 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 não Ah, o cara não leva o Knackback, véi Não, esse cara tá cheatado Eu joguei ovo E bati muito no cara E ele não levou o Knackback Pera, será que agora vai contar Minha derrota? Deixa eu ver Deixa eu dar barra lobby Barra lobby Ó, perdi 14 pontos na liga E... Não Ah, agora contou WTF Por que agora contou? Não entendi, véi Vou mais uma aí, então Acho que nesse vídeo aqui Só vai ser 5 partidas mesmo Porque eu quero fazer uma estratégia Mais tipo de bull e tal, né Eu queria ganhar mais partidas, né Dessa CMD10 Mas eu nunca vou saber Qual vai contar e qual não vai Eu joguei 10 partidas Aí voltou agora as 10 E aí agora eu tô Tá todo bugado, véi Minha conta tá toda zoada Eu não sei o que é isso não, galera Eu não sei o que é isso não Vou tentar falar com a Steph depois Porque esse daqui não ainda tá normal não Mas beleza, ó Já tô aqui no meio Acho que eu vou pegar uma aí sozinho Boa, mano Enderpeel, véi Que delícia Joga essa regen Ih, só parte Parte pro PVP, fião Ih, não quero Não, não, não Eu quero essa calça Boa Boa Peguei a calça Nice, garoto Nice, garoto Eu fui bem agora, hein Esse mapa aqui eu ganhei também Na minha primeira vez Então acho que esse mapa aqui É meu mapa da sorte, fi Acho que esse mapa aqui É meu mapa da sorte Eu tenho que tomar muito cuidado Na hora de jogar Enderpeel Porque eu não posso errar, véi Eu não posso errar Enderpeel Eu não posso errar Enderpeel Tá, o cara ali tá meio distraído Então eu vou Ai, véi, já pegaram tudo Já pegaram tudo Já pegaram tudo Ai, ele jogou o regen Ele jogou o regen Ele tá OP, ele tá meio OP Ai, caraca O cara aqui tem a espadona O cara aqui tem a Vanessa Não Ah, tô vivo Não, não, não Ah, véi Que, ah, mano Que bagulho OP da desgraça, véi Ah, esse aqui também contou Por quê? Por quê que algumas contam Algumas não contam Eu quero entender isso, véi Eu queria realmente entender Velho, que zoado Sério Que zoado Skyming Games Tá meio zoado isso aqui, hein Esse ranqueado aqui Tá meio cagado, hein E eu ainda preciso fazer Minha MD10 na outra conta Daí de luz Acho que essa daqui Eu só vou jogar Até dar um bom tempo de vídeo Não vou terminar Acho que a MD10 A não ser que vocês querem Que eu faça um vídeo Terminando de novo a MD10 aqui E provavelmente Eu não vou ganhar nada, né, véi Porque eu não tô fazendo Minha estratégia de ficar na boa Aqui na minha ilha e tal Porque, ó O segredo disso aqui É você ficar na sua ilha quieto Tá ligado? Quando o cara vim Você vai Ó, tipo esse cara aqui, ó Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus do céu Começou, olha isso Olha isso, olha isso Eu não consigo encostar mais no cara Ai, mano Do nada Eu não consigo mais acertar Nem o hit Não é normal isso Ó lá, agora não contou de novo Eu não tô entendendo, véi Esse zanqueado Tá muito bugado, véi Acho que minha conta Tá bugada Não é possível Não é possível Ó, os caras Tão com pontos, ó O cara falou Não sai mais de 400 pontos Então ele tá contando os pontos Mas por que Aqui não vai? E por que eu não tenho kit? Será que os caras tem kit? Não sei, véi Tá tudo Nossa, eu vim com peitoral, boa Nice, garoto Nice, garotinho Boa E ainda tô Tô bem na ilha do meio, véi GG Tô bem na ilha do meio Boa Será que eu pego uma speed aqui? Nossa Toma duas, então O jogo já me lança duas speed aqui Só pra eu parar de ser trouxa Pega isso daqui Pega isso daqui também Boa Joga uma regen Só pra ficar de boa Aqui Sharpness Nice, mano Nossa, eu tô muito AP Calça com protection Beleza, galera Caraca, mano Agora eu tô bem Agora eu tô bem E duvido que alguma coisa me mate Na verdade, não Mas tudo bem Beleza, matei um Beleza, matei Só tem mais cara? Não, tem mais dois Deixa eu comer aqui Deixa eu jogar enderpeel Boa Eu vim aqui atrás dele? Ele tá com pouca vida? Toma, 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 toma Bagulho aqui É que eu sou burro, velho Eu saio rushando Aí, agora o cara tá vindo aqui atrás de mim Eu tô sem vida Nice Ou não, não tá vindo não Não tá vindo não Não tá vindo não Não sei o que ele tá fazendo não Não sei o que ele tá fazendo não Pera Aqui, come Boa Eu não posso Não posso acabar minha speed do nada Aqui, vem Vem, vem, pau Ah, a espada dele é pior que a minha Eu só vou perder se ele Não sei Tiver de regen O maluco não leva dano? WTF Dei 30 hits nele e não leva dano Aí Essa aqui eu vou ganhar, velho Nossa, se não contar essa aqui Eu vou ficar muito triste Foi Matei Boa Acabou Acabou, não acabou? Boa Acabou Aí, vamos ver se contou agora Eu vou lá pro lobby E peraí que eu tô vendo aqui Que minha capacidade de coins Aqui do meu clã excedeu Hum, interessante Deixa eu dar uma olhada aqui De rank de coins Tá uma galera aqui Com 5 mil atunados aqui, ó Só tá em último Por causa do T aqui Não sei Acho que foi a última que chegou do dia Mas, enfim Eu vou dar uma expandida aqui Aí, agora contou duas, velho Agora contou duas WTF Mano, eu não tô mais entendendo nada Eu não tô mais entendendo nada Mano, eu literalmente não sei o que tá acontecendo É sério Eu não sei o que tá fazendo Não sei o que tá acontecendo não, velho Não sei o que tá acontecendo não Beleza, já vai ser iniciado aqui Ih, boa Boa, boa, boa Pega aqui Boa Aqui, speed Nossa, velho Adoro vir com speed, velho O problema é que em ranqueado Não importa, tá ligado? Porque você vai levar aqui no knockback E vai morrer mesmo? Ou o cara vai tá com espada de demon Sharp mil Aí não vale a pena Ai, caraca Só porque eu falei Peguei coisa boa Ó o maluco aqui Sharp mil Não, não é sharp mil, mas O maluco tá forte, hein O maluco tá forte Eu tô com a espada pior que a dele Mas acho que eu vou matar Não Nossa, se eu não matasse esse cara Ia ficar muito triste Ele tinha bota também Só que a espada dele era melhor Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comer E vou tentar ir pro meio O problema é que alguém já deve ter pego A Vanessa, velho Certeza A essa altura do jogo Já tem alguém de Vanessa Hum, ferrou Sai, fi Aqui não Não, não, não Matei, boa Boa, matei Meu Deus Calma Calma que a gente tá Nossa, a gente tá sem vida, velho O problema tá sem vida Tem dois malucos ali E eles tão no meio Ah, mentira Aqui é time Ah tá Achei que ia ser time ali Os malucos fazendo time Pensei, ué Como assim, meu bom Eu vou só ficar aqui Quando alguém tiver morrendo Nossa, o cara tá com toda a vida Não, não Não, não Não Nossa 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 Mano Olha que ridículo isso, velho Eu meti o maior combo de todos E o cara me deu um hit, velho Nossa, isso é muito roubado, velho Sério Mas enfim, galera Acho que o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo É isso Se vocês quiserem mais um vídeo Não vai ter desse tipo Porque Isso daqui é totalmente zoado Ó Se quiser que eu faça mais partidas Da MD10 Eu não vou fazer Eu não vou fazer Nem peço Porque eu não vou fazer Se eu for fazer Vai ser na minha outra conta Então É isso Eu dei um mega combo lá no último cara Eu fiquei Eu tô triste por não ter ganhado aquela partida De verdade E é Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau